Começou! Get Hill 2022 Mundialito! De CS2, são quatro times do Brasil, quatro times do resto do mundo. E o Brasil já começa com a Pengaming de Biguzeira, LQC, Nezin, Lux e NKWs! Vamos! Melhor de um! 2022, eu falei? 2024! E a Montes, de Denkeke, Krasnal, Ryu, Gizmi, ele e o Oro 2K! Caramba, campeonato gravado de 2022, estamos de CT, NKZ, que beleza, hein? Ai, 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 ai! 3x3, pô, o pessoal não tá botando a dual da melancia, se fosse a da melancia pegava. Caramba, começou bem o round. Azedou, aqui acabou, rapaziada, valeu! Tamo na roda! Galera, acaba lá! Mano, Mundialito foi legal, Tigrão! Mano, valeu demais o evento aí, mano! Valeu, cara! Isso é pra gente pegar a experiência pras próximas edições, velho! Eu acho que tudo é uma construção, velho! Agora é tentar tirar a melhor lição. Passa, passa, a gente vai trazer. É. Vambora, rapaziada! Agora é pelo, né... Pelo que é. Eu não imaginei que nós ia chegar até meio de 20 com chance, Tigrão. Cara, vai dormir, cara! Vamos lá, amor de Deus, velho! Não é? E o volta, Nissin? Quem vai puxar? Ai, velho, como eu gosto desse daqui, viu? Eu tô pelo marreco, Tigrão! Niezin, né? Niezin, velho! Niezin, velho! Tamo junto! Vambora, Niezin! Vambora! Puxadinho! É só um cabo, relaxa! Dá pouco! Chiu aí? Ou só chiu aqui? Perdão! Não, gatinho! Oden, Kekê, Krasnal! Tudo na mão aí de Cauê ZNQZ. Mas olhando aqui, né, com um pouco mais de tempo, pá, aqui essa HUD, pô, parabéns, mano! Ficou... Eu não imaginei que uma HUD azul, verde e amarela conseguisse ficar tão bacana quanto ficou, tá ligado? Tá muito bonita essa uma HUD azul, verde e amarela, velho! Bem bolado, bem bolado! Bem bolado, velho! Bem bolado, velho! Bem bolado! 2 a 0 Esse time da monte aí, apocão, quem é Gui... Gui... Guizmi? É, então, a galera nova, né? A galera nova, na verdade, já não é mais tão, tão novo assim, né? Mas é a galera que fez essa reformulação aí da monte, um dos jogadores dele é da Academy, era da Academy, né, um desses dois jogadores que entrou aí, que é o Guizmi, se eu não me engano, e o outro que é o Ryu, né? Esse Ryu aí, ele era de outra equipe, me falha a memória qual equipe que ele era aí. Eu lembro de já ter visto esse Ryu aí, velho. Só pesquisar... Ele era do... Não era do Street Fighter? Eu lembro dele, apocão. Não, um dia ele contou uma piada pra mim, daí ele riu. Ele era do Jank! Ele era do Jank e o Guizmi já era, né, ali da Academy, ali. Legal! Mas é favorito aqui? Ah, não quero mais ficar respondendo essa pergunta, velho. Caramba, apocão. Olha aí. Eu acho que sim, velho, eu acho que sim, mas levemente. Mas esse time da monte vai lembrar que assim, a gente faz tempo que não vê esses caras, mas eles estão jogando junto já tem mais de um mês, né? Já é uma line que a monte tá jogando junto tem mais de um mês, mas... Em questão de resultados aí ainda não chega perto da ex-monte, né? Então... Eu ouvi algo na Steam do Tigrão, que parafraseando aqui, não sei se foi exatamente desse jeito, mas o sentido era esse, apocão. Você não deve temer falar o que você pensa e o que você acredita por medo e receio de meia dúzia de palhaços, velho. Foi isso, Tigrão? Aham. Isso é algo que eu falaria, velho. Eu não sei quando eu falaria. Naquele sentido que, eu acho que no MD2, que eu tava falando, pô, mas ninguém chega falando que vai ganhar, tá ligado? E aí você tava falando desse conceito de que o pessoal acaba tendo medo de falar algo, com medo do que vai ser o impacto disso. É, de uma retaliação pela confiança, velho. A gente, eu critico, falando que não tem mais o time, que chega falando que vai ser campeão, e quando eu menos percebo, o apocão tá com medo de falar quem é o favorito. Olha só! Tá difícil até você falar quem é o favorito. É, isso aí tá indo longe demais. É óbvio que o PEN é favorito nessa partida aqui. É? Vocês tão maluco que é favorito. Favorito com folga, Galvez, eu te falo. É? É? Na minha cabeça, eu aqui, é um 65, 35 PEN. Tô louco, apocão? É, eu colocarei um 55, 58, até um pouco menos, principalmente pelo mapa, né? Porque a PEN, cara, tá jogando mais essa Nubis aí, mas é um mapa que, né? É full monte, né? É, historicamente é um mapa forte monte. Mas os times brasileiros já ganharam dessa monte aí na Nubis, né? Então... O Brasil tá se tornando um pouco o país da Nubis, velho. Vai dar tudo certo, rapaziada. Só o comecinho. Hoje tem bastante coisa. Um dia aí, um dia maneiro. Um dia pra gente aproveitar devagarzinho, velho. Saborear. Meu dia já tá bom, Galvez. Eu joguei um lobby com a Pocão. É, velho. É, velho. O que eu ia te falar, velho? Eu até falei aqui que aquele, cara, aquele round que você ganhou, velho, sei lá, foi, mano... Não é desculpa, não, porque eu não falei isso até acabar o jogo, velho. Pra mim, ali, já podia perder, velho. Aquela emoção que eu senti de ganhar aquele round, né? De estar no time que ganhou aquele round. Já valeu, velho. Já valeu. Minha honra. Porque eu matei o cara, eu vi o cara te comendo, você errou o primeiro tiro. Eu falei, acabou aqui. Tava tipo 11x11 o jogo, se eu não me engano. Aí, a hora que você matou os dois, fora o round que você defusou ainda, você teve ideia. Três, monte, zero, pen game é agora, hein? Primeiro round, tem que ter a paciência. Tem a WNQZ. Tem que ter a paciência aqui, né? O biguzeira tá olhando o meio. É saber que esse CTzinho, ele é devagar, velho. Ai. Nossa. O ouro não percebeu. Percebeu, percebeu. Conseguiu aqui o pra cima do bigu. E tão entrando aqui. Vai rolar, né? A entrada. B, pra cima do cauês. F, cauês. Ai, 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 ai. Valeu. Mano, pela ruinificação, hein? Pra ter o MIBRP valendo dois campeonatos, Gal. É? É. O áudio tá bugado, rapaziada. A gente já passou pro pessoal da organização, velho. Agora é aguardar, velho. Mas que depende desse jogo, né? Se a pender, a gente tá pela lua. Tem que torcer pro monte e pro old JL, hein? Pra unificar lá, velho. A gente já avisou. A gente já avisou, velho, cara. Pô, a unificação é duríssima, velho. O campeonato tá com um pouquinho de atraso. O campeonato teve alguns probleminhas. Velho, o áudio tá um pouquinho chiado. Mas tá tudo bem, velho. Vamos também conseguir aí, né? Vamos conseguir alinhar as expectativas, rapaziada. A gente tem que começar, né? A gente sabe que essa Anubis é um mapa mais PR. Mas é duro que alguém me dê um, né? Você vai se pressionando, cara. Você vai olhando pra cara, vai vendo que você tá muito longe. Você vai se pressionando bastante também. A Pain precisa manter essa calma. A Pain que a gente viu no Major começando vários jogos meio ruim, né? E depois alguns dele conseguindo virar. A maioria até, né? Eu sinto o mais difícil de se manter nessa Anubis de CT é a calma, velho. Pra Asnal, é se manter essa calma, velho. Ó, o pessoal tá acelerando. O pessoal acelerou, Cauê conseguiu duas kills. O Biguzeira tá numa posição boa junto com o NQZ, hein? Aqui vai dar nóis. Aqui vai dar nóis. Eles não esperam mais dois caras aqui, ó. Ó. Flashzinha. Aqui vai dar nóis, Biguzeira. Olha que beleza. Olha que beleza. Eu tô falando. Vamos, rapaziada. Chegamos. Chegamos. Round a round, vambora. Começou a Get Hill, velho. Vamos Brasil, velho. Importante virar todo mundo. Enquanto não tiver muito fake, Lurker plano B, se sentir que os caras tão jogando, né? Num acelheiro. É importante, velho. O time da Monty veio com tudo aí, né? Não tá tendo aquela calminha até agora. É, eles viram a primeira brecha ali, que pegaram a primeira kill, já começaram a acelerar, mas a pen tava bem ligeira, velho. Ué. Brasnau já foi, Biguzeira? É, então. Pessoal tá pra ação, velho. Link Z, beleza. Já retoma aí. E ficou com 18 de HP o Krasnau. Pra conseguir aquela kill, ficou com 18 de HP. E ufa. Ai, ai. Eu parecia, né? Eu quase comemorei. É, eu também. Eu quase comemorei. Esse cameraman que ele troca de boneco na hora da trocação, ele é um pouco canalha, velho. É, pô, ele é duríssimo, velho. Porque ele troca o boneco no meio da trocação, velho. E o câmera não precisa pegar a kill do cara que mata. Pode ser, quando o cara que morre, pra dar um, né? É, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, tipo, ele estando na ação, né, velho, já tá... É que ele tava certo, pô. Não precisava, né? Você tá bem, cara. Esse filho tá bem. E o... E o está bem, né? Um round aí, duas kills. Tá, agora, né... Você trouxe... Trouxe um papo bom ali. Não, esse cameraman tem que ter confiança, né? Que nem o jogador, né, mano? Mano, tô filmando o certo. Tem que acreditar, né, velho? Mano, e não pensem que não existe, mas existe muito esse cameraman que vai perdendo a confiança ao longo da partida, velho. E até ao longo do round, ele perde uma kill e aí ele já vai e ele começa a se pressionar quando vê o cameraman tá 0 barra 10, velho. Mano, tem. Esse cara, ele... Mano, você começa a ficar em choque, apocão. Você nunca pegou pra fazer o Spectator? E aí você já perdeu a primeira kill. Aí você já... É tenso. Você já começa... Porra, e agora? Aí você já jogou o cara pro outro lado do mapa. É tenso, velho. Ele tá performando. Ele é um atleta, né? Ele chega com o teclado dele, com as configs. É, os cara da Exato, os cara dos campi S.R., dos campi S.R. Tipo assim, velho, é. Não é um trampo, tipo, aí bota alguém pra cameraman aí. O cara é contratado como profissão cameraman, tá ligado? Será que tem uns mapas na oficina pra eles aquecerem, apocão? Ah, Gal, vai dormir, cara. Porra, cara. Tá falando do princesse, que agora também... Pô, seria legal ir, Gal. Oficina ali, aí é um jogo que gera e você fica só... Não é? Ele não vai matar. Ele não vai matar. Aí chega, vamos startar a partida. Ele já manda, calma, eu preciso de mais três minutos. Peraí. Tec, 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 tá ligado? Vai descer o dedo. É, velho. Não tem essa ali, minha. 500 killzinha no DM. Você pega, velho, 500 killzinha na câmera ali, velho. Aí, pô, imagina, você pegou a kill, você pontua. Olha esse mapa que good na oficina, cara, tá ligado? São várias trocações e cada kill que você pega, pum, sobe ali um ponto, um ponto. Pô, isso daí é legal, pô. 5x1? Azedor, rapaziada, azedor. Quem tá chegando agora aí é melhor de um. A casa já tá caindo pra nós. Era melhor não ter começado até o momento. Você atrasa mais 10 minutinhos. Pô, isso aqui tava 0x0 ainda, velho. Mas tá 5x1. O som tá cheadinho de leve, mas já vão arrumar. Agora você é muito bastrana. Na sério mesmo, velho. Cara, na moral, velho. Pô, Pocão, tem gente que tá chegando agora, velho. O cara precisa ser informado na hora exata da notícia. Porque o cara chega agora, ele entra, ele fala, pô, tá cheado. Será que alguém já avisou? Não, irmão, você é o primeiro, velho. Você é o primeiro. Não, mas eu tô falando e você falando que você começasse daqui a 10 minutos e ia estar 0x0 ainda. Não é? Vai ser. A gente queria tanto que começasse e tá aí. Começou, tá lembra? Tá, pô? Era melhor não ter começado. Lux. Beleza. Beleza, velho. Ganhar esse round com o M4 Herói seria interessantíssimo, velho. Ah, já foi M4 Herói. A Eagle também. Caramba, o Ryu tá só. É. Só a Ralupe, né? É calma, velho. O 6 é um engano, o 7 é um engano. Pô, eu pedi um minuto aí de também mandar boas energias, viu, velho? Pro garotinho. A gente, eu falo, velho. Os pitstops já foram. Na vida, eu, Apocão, Tigrão. Lime ainda não. Mas, velho, Vamp, BT, já tamo na reta final. O garotinho, velho. Deu problema no botico, viu? Tava falando, tá... É, deu problema, velho. Tá passando pomada. Melhora isso aí, velho. Tem problema aí há muito tempo já. É. Desde jovem, é. É. O problema no botico. Não é o quê? Hemorróida mesmo? É. É. Não sei se os caras tão falando sério. Eu não consigo saber, velho. Velho, ele falou ontem. Ontem. Ele falou. Ele pediu pediu energias positivas, Apocão. Ele... Ontem ele falou que nem abri live. Pô, Apocão, imagina pra sentar. Você é streamer. É? Você tem que sentar. Imagina ele pausar o banheiro. É drama, pô? Não, não. É drama, pô. Eu tô... Imagina a quantidade que entra. Imagina a quantidade que sai. Tá ligado? Não sei quando que o Galo tá falando sério, tá ligado? Esse é o meu ponto. Se o BT tivesse ouvido a dica que eu deixei lá no grupo lá, ele estaria safe, mano. Aí, tá vendo? Um abraço, meu BT. É, vê lá o grupo. Eu deixei uma dica lá. É. Mas melhora as BT. E outra, Galo? Que fim de vida. Que pit stop o quê, mano? É só uma delícia triste. É só gota, reumatismo. É, é, é. É isso, mano. A gente tá bem. A gente tá bem. A gente é jovem, mano. Hemorróida. Cirrose. Nós somos adultos. É. Nem, 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 nem velhos. Adultos. 4x5. Vambora, Pen. Agora precisa achar esse round aqui, pô. Esse round, pegamos a vantagem. 5x4. Beleza. Ouro 2K já tá ali. 28 de HP. E aí? Biguzeira tá do bombe. Pô, 6x2 é bacana, velho. E é juntar dinheiro, né? Eu só quero ganhar um round, mas se puder ganhar esse round sem perder uma... Você perde uma arma, velho. Eu tô pelo 8x4 aqui, viu, Gal? Tava fazendo um cálculo aqui, assim, importante um 8x4, velho. Claro que se fizer 6x6, melhor ainda, mas... Pô, dá, dá. Esse 8x4 dá, velho. Ó. Niezin. Beleza, Niezin. Olha aí. Só não perder a arma agora. Olha aí que beleza. Vambora, velho. Ó. Vambora. 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 Vambora, velho. Isso aqui deu bom. Pô, 6x2 com a economia feita já vira um outro jogo. Dá pra sonhar até num 6x6, velho. Eu tô. Eu tô sonhando. Não é? Dá pra sonhar, velho. A hora que esse CT começa a fazer ponto, o negócio fica diferenciado, velho. Nome round. Monte 6. Pan Gaming 2. Primeira MD1 aí do campeonato. Hoje dia aí de fortes emoções, muitas partidas. Brasil em campo, o dia inteiro. A noite. Que sá a madrugada, velho. Quem tá chegando agora? Muita gente chegando agora. O som tá um pouquinho chiado. Problemas aí, né? Na transmissão, na geração de imagens. Mas vão arrumar, velho. Vamos ter fé. Já tamo com o jogo. Já tamo com a imagem. Tá acontecendo. Tem a amostragem diferente entre os hertz, hein? Ah, é? Já mandei mensagem pros caras arrumarem. Legal. Aí, legal. Tá vendo aí, ó. Fica presente, velho. Legal, velho. Que um é 44 hertz e um é 48. Aí tá esse chiadinho, ele já vai arrumar. Aí, presente. Caramba, presente total, velho. Que bonito, Lux. Caramba. Ace. 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 Vão guardar. Vão guardar 20 segundos, 4x2. Eles vão guardar e, cara, é bom porque o dinheiro vai aumentando, velho. Aí não é nem questão da economia TR, é mais a economia CT ali de ter dinheiro mesmo, velho. 6x3 é jogo, velho. Jogo normal já. Olha só, esse aqui o de M4 ali de longe soltando spray é difícil, velho. Tem que respeitar. Pô, eu queria imagens dos transeuntes do evento aí fazendo a festa, mano. Aí, velho. Vai, vai, mano, vai chegar lá, velho. Vai chegar lá, vai ter, velho. Vai ter, eu tenho, vai... Bateria aí, né? A bateria tá lá também. Vai ter em algum momento. Monte 6, Bang Game 3, World 2K. É uma W. Esse ponto é duro. É, o Mbuseira foi pegar uma informação. Cauês vai avançando. Ai, viu só o pezinho. Beleza, Cauês. Ai, Denkeke devolveu. Pô, você podia tentar acelerar, hein, Denkeke. Eles não tentam acelerar. Muita calma. Muito pragmatismo. Pô, aí. É um... É um avanço, avanço, lascado, né? É um a mais, eu achei. Não tá nem errado. Ali, você tá com o jogador a menos. Você tá tentando dar uma riscada. É um momento que dá, mas... Beleza, Beleza, Beleza. Duas kills. Vai dar, velho. Vai dar. 2x2. Os caras também erram. C4 tá no bombe com o NQZ. Tá, 30 segundos. C4 tá ali no bombe. O NQZ já sabe disso. O Lux já chegou. Os dois estão com 100 de vida. 22 segundos. Virou o Wingman. Denkeke tá... 2x2. Denkeke vindo pelas costas. World 2K tá vindo. A gente se enfiou no meio dessa smoke. Essa smoke demora pra sair ainda, ó. Os caras começam a acelerar. Ouviu, ouviu. 2x3. NQZ. Ai. NQZ, que bonito. Que bonito. 4 kills dele, velho. Que bonito, NQZ. Que alface, velho. Eles quebraram, hein. Eles quebraram, velho. Dá pra fazer o 6x6 que vocês falaram aí, velho. Que imagina você nesse TS agora com ele falando, apocão. Que emoção gostosa. Que da hora, né, velho. Porra, velho. Que roundaço. Deixa eu ver, velho. O round importante demais. Sendo uma MD1 do jeito que tá o jogo, velho. Round de quebrar os caras, velho. Roundaço, velho. E os caras sentem, velho. Pausitânico aí, né. Pausitânico. Deu aquela pausadinha. 6x4. Vambora, velho. Pô, estrear com vitória, velho. Eu sinto que essa estreia com vitória, ela pode meio que nortear esse campeonato pro Brasil, velho. Um começa a ver o outro ganhando e aí já, ô, eles ganharam também, ó. Saca? Mano, eu tô acreditando em quatro vitórias brasileiras, Gal. Olha lá. Real. Sem lunaticidade. Eu tô num meta, velho. E dá! Pode ser uma transformação da SL Valencia inversa, velho. Tá ligado? God. Na verdade, eu até cheguei a falar que, tipo assim, os quatro primeiros na vez nas quatro primeiras posições vai ser muito. Mas eu acredito. Mas eu tô muito confiando nessa final BR, velho. É, uma final meio mundial de clubes ali, Corinthians e Vasco, tipo, o Apocão. É, mas não é, mas tinha os outros times. Tinha os outros times, velho. Tinha os outros times, velho. Se eles não chegar, azar o deles, velho. Eu tava vendendo essa mesma pro Gal ontem, ô, maestro. Da final BR versus BR, velho. E qual foi que ele falou? Ele tava... Ele falou que eu sou louco. Se o Brasil ganhar isso aqui, daqui uns 60 anos, dá pra falar que foi major também, Apocão. Então. Não dá? Não. Foi um campeonato internacional. O campeonato é um monte. Isso aí é Niezin, que qualidade. Ó lá, tudo no 6x5, velho. Quando tá 6x2, eu falei, dá pra ficar 6x6. Riu de mim. O Liminha falou, dá mesmo, Gal. Ó lá, o Apocão tava pelo 4. Eu tava pelo menos 4, velho. Ó. É, e tá ótimo, pô. Foi um pedido bom quando rolou. Ai. Ai. Calma. Ué. Eita. Beleza. Beleza. Que coisa linda, cara. Vamos, né? Que coisa linda, garoto. 6x5. Vambora, pô. Coisa bonita, né? Coisa bonita. Tentou, velho. Essa molecada aí da bala também, velho. É, o Kizu fez a dele também, é. Essa molecadinha aí, velho. Tem qualidade. Bora. Bora, primeiro round aqui. Primeiro, né? Último round do primeiro tempo, do primeiro jogo. Get Hill 2024. Miezin. Lux, consegue. Beleza. Olha a vida também do Krasnau. Ai, Krasnau. Nossa, pulou as balas ainda. Ó, exploda. Exploda. Não. Meu Deus, ele tá... Saiu de tudo. Meu Deus. Ele tá vivo ainda, com 5 de HP. 2x3. Bomba plantada. Flashzinho. Tem tudo. Dá pra trazer. Olha lá. Como que o Krasnau tá vivo até agora, velho? Defuso direto. Olha aí, o Krasnau. Caramba, Krasnau. Valeu, velho. Valeu, valeu. Tá ótimo. Valeu, 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 valeu. Pô, tava 6x1, não tava? Tá ótimo isso aqui. Tá ótimo, velho. Tamo aí. Quem tá chegando agora, um salve pro Aguajogo. Gustavo, Camila Gomes, Zana. Tamo junto. ZZZML. O Nandinho. Pessoal que tá no YouTube. O Yuri. O Camargo. Tamo junto, né? Estamos cientes de que o som tá um pouco cheado. Cara, nós vamos no lado que na teoria e na prática, né? Mas não dá pra saber se vai ser nesse jogo. Nós vamos pro melhor round do mapa, perdendo por uma vantagem mínima, velho. Vamos nessa, velho. Agora dá pra mostrar esse TR da Anubis e vambora. E vambora, velho. 7x5, décimo terceiro round. Pistolzinho, velho. Vamos, pistolzinho, Pen. Lux, beleza. Não é a atual da melancia. Não é a da melancia. Não é a da melancia. Não é a da melancia. É beleza, rapaziada. Que beleza, Pen. Miezinho. Beleza, velho. Tá maravilhoso, velho. Maravilhoso. Bomba plantada. 5x1. Marada também. Clean, né? Até o momento aí, clean, velho. Aquela que você me deu também pega, aquela do Aula. Aquela lá também pega. A do carro, né? A de carro de corrida. Ela também pega, velho. Sólidos não entraram, né? É uma homenagem, é uma pintura de um carro de rali. Sério? Uhum. Aí, ó, vazou. Quem sabe estão arrumando. Quem sabe estão arrumando aí, ó. Quem sabe, né? Vazou aí, ó. Quem sabe. Ó. Pega esse zoom e replay. Eita, replay. Pega. É, velho. Cara. Mano, tem que respeitar até o momento aí, velho. Pô. Fala o tempo de novo aí, galera. Que minha aba até fechou. 37, 36, 35. Eu tô no 30, meu Deus. 32, 31, 30, 29. E assim, beleza, beleza. Não sei nem comigo, Apocão. Não apareceu tudo. É. Só fechou a aba ali? Tipo. É. Tá acontecendo isso comigo direto, velho. Vamos lá, né? Vamos lá. Bom, já fica uma sugestão aí pro evento. Alguém do evento deve estar ouvindo a gente, né? Eu. Vocês não devem dar o MVP nesse campeonato, velho. Vocês têm que dar o... Aquele... Como é que é o nome daquele coisa, Gal? Coisa ruim? Que é meio que um cacetinho, velho. Que? Do... Do... Do rei do rio, velho. Tá ligado? Daquele do... Do... Do Renato Gaúcho, que ele anda com aquela... Com aquele chapeuzinho, com... Com aquele coisinha, tá ligado? Meio que um... Eu não tô, velho. Né? Como é que é o nome? Eu não sei se é. Eu acho que é sério, velho. É um cetro. Mas é, eu tô ligado. É isso que você tá falando. Eu tô ligado nesse vídeo do Renato Gaúcho, cara. Depois eu vou ver. Quem será o rei do rio, velho? NQC. NQC. Pô, tamo muito bem, velho. Primeiro armado, 7x7. Olha aí. Um jogo que tava 6x1 com os caras. Ai, Krasnal. Ele não pode sair, é só ele. Alguém taca alguma coisa nele. A Gaúcho bateu na furquilha. Tá morto. Tá morto. Beleza. Cara, se ficar olhando aí... Eles tão indo. Vai! Vai! Legal! Vai! Ele foi. Não, ele vai, mas... Confia, confia ali, minha. Nós não é mais... Nós não é mais esse país que toma esse 2x3 com a bomba plantada. Aqui vai dar nós. Mas também esses dois, eles têm smoke. Relaxa. Confia, confia. Ó. Eles não têm kit. Energia gostosa. Ó. Nós não tá aparecendo. Tô falando, pô. Tem que confiar. Ó. Vamo! Vamo! Cara, tô de sacanagem. É, mas antes dava certo, Apocão. Antes dava certo, velho. É. Vem, vem. Agora, velho, eles vão ter que, em algum momento, começar a falar, pô, é que nem o choque que rolou no Major, Apocão. Os caras vão tentar. Aí, de repente, um herói que começa, opa, não dá pra ficar forçando todo round. Nós vamos perder. Aí, de repente, uma Ence é eliminada por três times do Brasil. Ô, os caras não é mais bobo. É. Esse 2x3, velho, você tem que torcer pros caras virem, velho. Eles ainda não conheceram a monte, ainda não conheceram que o Brasil tá forte mesmo, né? É. É nesse sound que você perde a partida, velho. Porque você não tá tendo a calma que você talvez teria se você estivesse jogando contra um time que você respeita mais, velho. Tem que que já toma uma execução aí, ó. Vai, toma, toma mais uma HE aí. Toma HE, toma o Molotov. Já toma bala. Tomou bala ali o primeiro. Já tomou bala o segundo. Muito bonito aqui a entradinha da PEN. E agora é calmar. Agora é calmar. Já foi o terceiro. O cameraman é muita ação. Olha o time da PEN. Que execução bonita. E vazou. Tão chamando o cara lá, hein? Tão chamando o cara lá de descobrir aí o ICQ do cameraman, hein? Ou não? É o meu. Eu acho que é o seu. É o meu? Nossa! A banheira. A banheira que me mandou mensagem aí. É o meu. Toda vez que eu assisto o jogo da PEN, eu vejo eles usando muitas essas HEs nas smokes. Não sei se é impressão minha, mas a PEN usa muito. É o time que mais usa isso. Eu não sei. Já que assiste mais aí, né, mano? É o meu. É no Major, sim. Não sei como é que tá no geral, mas eu não lembro quem que falou isso aí. Tipo, assim, o time sempre tem uma HE, tá ligado? Você viu ali? O time sempre tem uma HE, né? Nesse caso, eles estão usando uma smokezinha pra atrapalhar ali na boquinha. A PEN usou duas HE pra atirar duas vezes aquela smoke. Vambora, velho. Tá muito bem. Tá muito bonito. A PEN está com nove pontinhos. Monte 7 armado aqui, né? Tem uma MP, foda-se, tudo M4. E esse em 14 barra 10, velho. Beleza, velho. Quase top frag aí, né? Ó, biguzeira. Nossa, ele passou vivo aí, hein? Beleza. Bombear é nosso. O ouro conseguiu a kill. E tem que vir. Tenta. Tenta, Monte. Venha. 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 Caramba, bigu. Caramba, siga. Mandou muito. Mandou muito. Mandou muito. É a molotov da beirola, velho. Venha. Eles foram. Eles foram. Eles foram. É, amigos. Nove a oito. Tem jogo. Tem jogo, velho. Tem jogo. Valeu. Valeu. É ganhar o próximo round, velho. Perderam quatro armas. Se ganhar é esse. É, tipo, é exatamente. A gente tá bem, cara. O controle econômico é o TR na nuca, velho. Pô. Quatro não, né? Três. Né? Pô, olha como esse jogo já esteve, né? Olha como esse jogo já esteve, velho. Tá ruim? Dá nada. Dá nada. Vai explodindo. Nove a oito. Décimo oitavo round. O time da PEN, né? Tá com uma economia aí. Se plantar, tá? Tá interessante até pro próximo round. O pitch do áudio está picotando, que é especialistas, sonoplastas, engenheiros de áudio do chat. A gente já informou, né? A gente já informou, né? A organização. Peço desculpa. Em breve aí, espero que o quanto antes o problema seja resolvido, velho. Pode ser que seja resolvido só no próximo jogo, né? Nove a oito. Entradinha. Beleza, Lux. Beleza, NQZ. Já vai empurrando ouro. E os caras estão vindo. Venha. Venha. Mano, eles sabem que eles têm que guardar agora, velho. Eles sabem que eles têm que guardar. Eu quero muito ver o que vai acontecer aqui agora, velho. Se os caras for nesse round, aí já é demais, acho. Eles sabem que eles têm que guardar, velho. Não é possível que, tipo assim, o cara olha isso aqui e pensa, pô, vamos lá, velho. Vamos nessa. É, é impossível, velho. Essa já é demais, velho. Muito bem aqui, Apen, velho. É, muito bem, Gal. Muito bem. Jogando, cara, um jogo de time grande, velho. De um time que, nesse momento, tá mostrando o que é melhor, velho. Vai trocar uns rounds de vez em quando, mas agora tá de TR, controlar bem essa economia aí. E vambora, velho. Apocão. Olho nele, viu, velho? Falei pro Tigrão ali na transmissão outro dia. Miezin. Jovem, muito jovem. Uma mula do chat. Ele mandou mensagem pra mim falando que o nick dele era Marreco, Apocão. Ah, por isso que você falou que eu pelo Marreco? Eu não entendi, tá ligado, velho? Ele falou, Gal, meu nick era Marreco, velho. Porra, velho. Se ele... Ô, vamos fazer uma campanha pra ele começar a voltar a usar Marreco, velho. É, velho. Porra, velho. Cara... Minha zinha é God. Minha zinha é God, velho. Mais um que que nem o No Way, que eu amassei já várias vezes. Ué. E é muito bom, mas é muito bom. É? É uma boa régua, né, isso daí, velho? Ficar de olho nos jogadores que você amassa, né? Uhum. Já amassou muito não, hein, Liminha? Ô. Que beleza. Fica em beleza, Miezin. Ó, smokezinha. Acalminha. 4x3. Essa é a hora de nós ganhar um 4x3 aqui, hein? Essa é a hora. Ai, cagado. Olha a vida do olho e do... É. Gizme. Mano, é dano econômico. Ganhar o round é o dano econômico. Manter a calma aqui. Ainda dá pra tirar uma, duas armas se os caras se... Se precisar... Ah! Pega. Ai. Bigu. Mais um minha, mais um minha, mais um minha. Ai, valeu. 10x9. Tamo ganhando. Tamo ganhando, tamo ganhando. Não tamo com muito dinheiro, mas tamo com dinheiro ali em 3. Pause agora, hein? Pra trocar aquela ideia. Força. Não força. Ai, ai, ai. Vem apenas na condição de vitória. É, que vai forçar e se perder o próximo... Não. É, se rolou o pause. Não tinha, não. Não tinha esse aí. O carro é estadião, ponto 5. É, já tá. Já tem dois de... Esse é aquele round que você não tem como não, velho. Você pausa, conversa, decide... Aí, vai forçar e se perder. Decide. Se alinha. Velho, eu acho que é uma boa forçada, velho. Porque é um mapa que você tem uma vantagezinha legal de TR. Você tem três caras com muita grana, né? Então, dependendo como você jogar esse round, esse cara, ele entra armado, morre, o outro de trás já vem e pega a arma dele. Se ele mata, o cara que tá atrás de Eagle já pega a arma do cara que matou. É. Tem esse cara de Eagle que tá por um sonho, né? Que ele fala, porra, é agora que eu se consagro e dou uma bala aqui. E agora é a hora dele mesmo. É. Essa é a hora dele... Nossa! E aí, como? Se complicou tudo. Caramba... Ô, esse cameraman, ele vai... Beleza, NQZ. Aí, que legal. Já virou um roundaço, velho. Legal, a Pain deu uma paradinha também pra dar uma... Vamos lá, velho. Nossa, passou ali. Bate cinco. É a arma ali, né? Que o World2K dropou. Já pegou ali o Krasnal. A gente não consegue pegar essa arma aí, mas daqui a pouco, velho. Só tem um. Só tem o Krasnal no BombB. Os jogadores estão tudo ali pro meio, velho. Vem a execução completa. Muito difícil aqui pro Krasnal conseguir segurar isso aqui, viu? Muito difícil, ó. Já tá... Já queimou. Já queimou. Já tá isolado. Você tem que pegar um aí, se alguém cair. Pegou. Beleza. Beleza. Os caras têm que guardar isso daqui, viu? É que tem um cara que gosta. Ah, então venha. Venha. 11 a 9, rapaziada. Mas ele quer dizer, hein, mano? Olha aí que bem jogado, velho. Boa decisão de forçar tudo. Veio com calma. O importante é, né, você, num round desse, ah, vai forçar ou não forçar? Independente do que você escolha, o importante é você ter treinado essa escolha aí, velho. E a Pain me pareceu que tinha uma coisa bem legal com essas três armas, velho. O Enriquezê tinha duas opções nesse round. Ele poderia ter de rifle, ter dropado uma, ou puxar uma W, né? E ele puxou a W da confiança e fez as duas kills, velho. É isso. É isso, cara. Quer falar isso? Que o Gal, ele fez uma proposta muito legal e que ele tá querendo fazer de algum campeonato transmitir sem as kills. O Enriquezê aqui é claríssimo. Que você não precisava olhar as kills que ele tá no server pra saber o quanto que ele tá sendo impactante e o quanto ele tá jogando bem, velho. Que paracaça, velho. De torcer pra que essa partida termine com vitória, velho. Marreco também jogando bem. Jogando, velho. Jogando, velho. Dezessete barra doze. Dezessete e doze. Olha. Ali, marreco. Os caras tão aí, muito dinheiro. O áudio, cara. O áudio provavelmente pra próxima partida, rapaziada. Engenheiros do áudio, do chat. Isso aí quer ser pra manhã. Sonoplastas. Pode ser, pode ser. Tem que que. Mano, do jeito que tá, se for rolando, eu tô suave, velho. Aqui. É, mano. Tá indo. O campo tá indo, velho. Vigésimo primeiro round. Beleza, biguzeira. O que que o Gizmi quis fazer? Mano, e o Ryu e o Gizmi, né? Mas principalmente o Ryu, que tava bem ali num momento. Era só o Hadouken, ele deu uma parada, velho. 30 segundos? Nossa. Ele acha que era só esse. Beleza, bigu. AC4, AC4. Nossa, tá parando no corpo. Nossa. Mas AC4, o bigu vai morrer com AC4 agora, ó. Morreu. Ai. Mas ele conseguiu trazer essa AC4 até a boquinha ali. Mas é, ficou difícil. Virou bagunça, velho. Aí. É, vai ter o cofre. É, valeu. 11 e 10. É drama. É drama. Comemora aí o time da Monte. Porque não temos aí... Mano, mas pause. Pause. É a mesma situação que a gente tava dois rounds atrás, né? Acho que aqui é um CMzinho agora, Gal. É, só que sem a W. É, mas os caras deram uma recuperada boa, velho. A Monte, velho. Cascadura, velho. Cascadura, velho. Cascadura, velho. Agora, 11 e 10. Forçamos de novo. Tinha aquelas EXECB lá, eu acho, hein? Hum, ouro. Mano, nós precisamos pelo menos plantar esse round, velho. É, então. Pelo menos, mano. O ouro. Pelo menos para o Lucas. Beleza. Vamos ganhar essa porra. Eu só ganho esse round. Vamos, Lucas. Preciso de você, Lucas. Dá um jeito. Aí! Meu Deus. É nóis, Marreco. Bora. Bora. Ai, valeu, valeu, velho. Ai, eu vou o ouro. Que round dele, velho. Ai, mano. O ouro, tio K, 4K. Ele é o cara desse time aí também, velho. Ele tem a calminha, velho. Ó, a gente vai ter a condição nesse round aqui, ó. De fazer aquele Tech Ninesinho colete. Ter alguma coisa. É ter fé, rapaziada. O jogo tá lá. O jogo tá cá. Ah, é... Ai, Lux, Lux, velho. Que pecado, né, velho? Que pecado. Ele jogou bem, né? Jogou bem. Agora o round acaba sendo que ele jogou mal, mas assim... Ele tava muito bem no round, né? Pegou duas kills importantes. Mesmo com um pouco de vida, na marotagem, teve a chance de pegar essa terceira kill. Mas aí acabou pecando, né? Mas vambora. Vambora, rapaziada. Azedou. Fizemos ali o Tech Ninesinho. É GG ou é OT. O time da Monte tem um match point. O primeiro match point aí é deles. Ai, ai, ai. Caminhado, né, mano? Eu também tô nessa. Era um jogo que a PEN tava num controle. Mas os caras recuperaram bem, velho. Recuperaram. Os caras mudaram o CT deles ali, velho. O CT deles tava bem... Tava com um round só, velho. Vambora, rapaziada. GG ou OT 12x11. Temos arma, velho. Temos arma. Temos de TR. Temos a energia do povo. Acredita, velho. Eu acredito. Eu acredito. No primeiro jogo já, velho. Olha aqui, ó. Ó. Vamos. Beleza. Beleza, Niesinho. Cá, cheio de atitude o Niesinho, hein? Saiu com três de life. É? Olha aí. Beleza. Pô, e abriu. É a primeira kill, né, velho? Quantas fortes kills Niesinho tá, velho? Ai. Meu Deus, meu Deus. Ai. E ficou vivo. Aí. Linda. Beleza. Vamos. 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 Ele é perigoso. Ele é perigoso. Vamos. 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 Nossa, calma. Isso é uma flecha peduzeira pegar a costa ali. Foi legal, hein? O ouro ficou vendido. Foi legal, hein, rapaziada. Foi legal, velho. Foi legal, velho. Cara, se esse jogo tivesse sido 10 e meia, ia ser 13 a zero. É, cara. Você já começa, velho. Você já começa a fazer cálculo, velho. É um drama. Aí, às vezes, tem aquele cara lá, um dos patrocinadores, né? O Nanosef, o dono da LAN. Pô, como é que não acabou ainda esse jogo? É, meu amigo. Não é igual o futebol, cara. Não dá pra acabar sem acréscimo. Se o jogo for empatado, vai ter que jogar. Sera. Primeira quinzinha já é nossa. Quem fizer 16 aí, primeiro ganha. Lux passou. Queima daqui, queima de lá. Passou legal. É essa, Lux. Que bonito. Porra. Mas vamos. Vamos. Venha. O Lux fez um spray que nem vendo eu ia fazer. É, isso é verdade. Ai, 13 e 12, velho. Lux jogou, velho. Jogou. Já dá aquela acalmada. E é importante esse primeiro round aí, né? Da prorrogação de TR. Porque o CTzinho com muita arma, a gente sabe, velho. É um jogo que ele já fica meio, né? É, eu falo, velho. Esse CT, ele é duro, velho. Terroristas ganham. E aí, eu falo, velho. E aí, eu falo, velho. E aí, eu falo, velho. 13 a 12, seguimos aí, ainda primeiro mapa do dia de hoje, primeira partida do dia de hoje. Estreia do nosso Brasilzão. Tentando achar alguma coisa. 1 minuto e 12. Estamos de TR. Os caras vieram 3 pro bombear, né? 3 pro bombear do time da Monte. Nezin foi tentar achar aquele espaço ali no fundo, né? Que ele conseguiu achar. E com esse espaço aí, o biguzeiro vai tendo liberdade, ó. Venha, a smoke tá belada. Quer pressionar aqui pro bombear? Esse bombear, ele vai entrar dentro da própria smoke, ó. Olha lá. Olha lá, já começa a escutar. Ele bota ali o ouvido na parede. E começa a escutar. Ele tá entrando. Ele já tá dentro da smoke, ó. Já tá dentro da smoke. Ai, valeu. Girada pro bombear. Olha lá, que faz bom, ó. Entrega tudo. Entrega tudo, Rio. Entrega tudo, Rio. Spray o óleo do Rio. Isso aqui é nosso, isso aqui é nosso. Beleza. Olha aí, olha. Troca dinâmica. Vamos. Vamos. O Brasil é isso aí, velho. O Brasil é isso aí, velho. O Brasil é isso aí, Tigrão. O Brasil é isso aí. Quando a gente fala de CS brasileiro, é isso aí, velho. Tigrão, eu não dou seis anos, tá ligado? Não, seis, ó. O Akari, no MD2, ele falou que em 20 anos o Brasil não vai ganhar um mundial de clubes de futebol. Nenhum time brasileiro. Em 10 anos vai ter um Akari gringo do CS falando. É impossível estabelecer uma hegemonia no CS2 sem ter um brasileiro no time. Lúcido. Que nem é no Valorante. Que nem é no Valorante, não é isso? Não é, não. O último time que ganhou o mundial não tinha nem um brasileiro, não. Ué, não foi o Saci? É, não. É que tem o Champions, né? O Champions é o principal. Mas não tá tendo um pouquinho. Mas o último campeonato de âmbito... Tá tendo ou tá tendo? Tá tendo o Brasileiro Store. Um pouquinho. É um BR pingado cada time, isso aí. É, então. Tá tendo. Tipo assim, se queremos ser uma potência, precisamos ter pelo menos um brasileiro na delegação. Nem que seja o roupeiro. 14 a 12. Não, só porque não tá tendo. O principal, o Major, o Champions, né? Esse foi vencido pelo EG, que não tinha brasileiro. Mas o último mundial, vamos dizer assim, tinha um brasileiro que era o Saci. Rigozera, treidor. Ó, Ryu tá correndo todo mundo ali pelo Smoke. Pô, esse 3 a 0 aqui pra ficar legal, hein? Sim, sim. Um 3 a 0 aí pra ficar bacana, velho. Hoje ainda temos Fúria e 9z, né? Na sequência aqui é Imperial e Mad Sports. Depois temos Fúria versus 9z. E depois ainda temos um MIBR KOJ. Caramba, hein? Raro do Biguzera perder um frag desse. Raro, raro, mano. Avançando ainda, velho. 4x3. Vai tá com um cara que... Ainda tá, velho. Pô, 2x3. Tá com um cara que vai ser pro... Só tenho... O ouro vai ter que se virar aí um pouquinho, hein? Se a gente acreditar nesse o ouro que ainda... Pegamos, pegamos. A C4 ficou. Beleza. Entrega aqui. Ainda bem que a C4 ficou. Maravilhoso, mano. Vale. Ué? Que legal! 1x1. Ai, Lu! Valeu, valeu. Valeu, 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 velho. Valeu, valeu, velho. Valeu, valeu. NT. Não, ele só estava ali, né? Zoneado ali no bomb. É. Era difícil esse x1 pra ele, velho. Que round louco esse, velho. Não, não, nada. Era 4x2. Olha lá. Cara, eu vi o... Nezinha ali pegando a segunda, hein? Do cara saindo. Ah, valeu. Tamo ganhando. Pô, e a prorrogação é CT. A prorrogação é CT, velho. Confia. Bebo a W. Vai dar, vai dar, vai dar legal, velho. Fé aí. Fé aí. É só o começo, velho. É só o começo aí de um dia de fortes emoções, velho. Essa troca de lado, ela... Dá um suspense, né? Vazou ali, ó. Vazou que é o cameraman. É o Lucão, mano. No espectáculo ali, ó. Aí, God Lucão, viu, velho? God Lucão, velho. É, no começo tava meio nervoso ali. Não, não. Tá indo bem. Não, eu acho que não é assim, velho. Acontece. Não, mas... Tá, mas depois melhorou. Depois eu nem percebi. Depois... É o Lelê. É capaz de que esteja o Lelê com outro Nick. O Lelê tá sempre ali nas organizações, né, velho? O Lelê, eu acho que você apresenta o cronograma, ele ia ficar lá lá, velho. Você tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira. Porra, mas nem na Max 5 com 40 PC eu faria, tá ligado? Ryu? Cara, vamos dar um jeito de virar esse round. Opa! Beleza, 3x3, bombeirinho, velho. É dele, C4 plantada. É o primeiro, é o primeiro soco aqui nesse retake, ó. Tá queimando, tá queimando. Ai, beleza. E o cara saiu queimado. Smoke defusa. Não tem smoke. Tem? Não tem. Não tem. Só tiver no chão. Só tiver no chão. Tem o cara do fundo aí, dá lá. Ai. É, rapaz. 14x14, tudo igual. Meu Deus. Puxa e B. Rápido. Os caras, mano, meteram um... Ai, velho. Pô, eles tão ruxante esse time aí, né? Tá ruxando direto, pô. Desde lá, desde o primeiro Major lá, que é muito jogador, eles jogam assim, né? Tanto na bala, ele andando. Os caras são chatos. Vamos embora, velho. Trazer esse round aqui, rapaziada. Trazer esse round aqui. E... 14x14, caiu já o ouro. Beleza de killzinha já do NQZ. Vamos embora, NQZ. É garantir o match point aqui, né? Eles tiveram um match point e não conseguiram fechar. Que beleza. Nice. Beleza. Meu Deus. Você entende os ângulos, NQZ. Cadê a farsa gaulesa agora, hein? Cadê a farsa gaulesa aí, ó? 28 barra 15. Jogando, né? É, dando demais. Quanto round importante que a NQZ fez esse jogo. Olha aí, que beleza, Bigu. Oi, a Sony já tá NQZ. Ele é o cara do jogo, mano. Ele manda do jogo. Eu já sabia. Eu já sabia. Ele é bom, Apocão. Não, do NQZ, tá ligado? 4 kills. Eu já sabia. Nunca deixei de acreditar, mesmo em quando ele não tava na melhor fase do mundo, velho. Eu sabia que era um momento. Aquele momento da carreira do NQZ, aquele eu posso chamar de situacional, velho. Ele é bom, mano. Não, e parar pra pensar que naquele momento ele tinha 17 anos, galera. Hoje ele tem 19 só. E olha o tanto de coisa que ele já jogou. E ele amadureceu ali, Lili. Ali é importante, porque você pega uma base, velho. Porque às vezes eu fico, né, tanto tempo ouvindo NQZ, 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 que eu só tenho 19, pô. E olha, 29 barra 15. Isso é verdade. Quantos anos você tá, Lili? Eu sempre acho que você tá com 15, velho. Né, tá com 21. Nossa, Liminha. Caramba, Liminha. Aquele garoto da Funcam de 14 anos não existe mais, velho. Na Funcam eu tinha... Já faz tempo, já. É? Foi 4 anos atrás, velho. Então, Liminha. Então, velho. Ali você tinha... 20, 19, 18, 17. 17 anos, Liminha. Caramba, velho. Tempo passa rápido demais, velho. Caramba, rapaziada. Daqui a pouco o Liminha vai ser pai, velho. Aí a gente vai saber que... Vazou. Vazou aí, ó. O pedido de amizade aí, ó. Olha lá. O pessoal, se vocês for falar o nome do cara, estão achando aí, ó. É brincadeira, cara. É brincadeira. 15 a 14... Aí, já estão charopando no campo. MD1 aqui. É match point. Match point. GG ou OT. Primeiro match point aí pro Brasil no campeonato. No tempo regulamentar, o time da Monte, né? Teve o 12 e 11. Teve um match point jogando de CT. Não fechou. E agora o match point é nós jogando de CT, que eu acho que é melhor na prorrogação. Caraca, Michel. Você falou o nome dele, estão charopando ali. Pô, mas estava literalmente na nossa frente lá no tato, velho. Pô, vamos desgastar essas notificações aí, mano. Isso é o básico do básico, velho. Os nomes, velho, que estão vindo. Toda a festa, velho. Toda a festa. Beleza, cawez. Beleza. Olha lá, olha lá. Galdus banha o V2. É, cara. Olha lá. É duro, velho. Deixa a sua mensagem, velho. Deixa a sua mensagem aí, ó. Ali é a mensagem do infernal. É. Vai acabar, hein. Beleza, vai acabar. Vai acabar. 2x2, hein, galera. 15 segundos, hein, galera. 2x2, hein, galera. 11 life. Vai ter que fazer barulho. É nosso aqui, galera. É nosso. Olha lá. Olha lá. Aí. Vamos. 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 Olha lá. Olha lá, velho, velho. Ó.